Olha, e hoje teve protesto dos servidores da educação daqui de Maceió. Eles estão em greve e cobram reajuste por parte da Prefeitura de Maceió. Vamos ver na reportagem de Maria Maciel os detalhes aqui no nosso fenômeno. Fique alerta. Maria. Os professores da rede municipal FUNCIN que estão em greve desde o último dia 11 de julho reivindicam o piso salarial da categoria, valorização profissional, melhorias nas escolas, dentre outras demandas. O piso nacional que é garantindo lei que nós conquistamos, 33.24. Claro que isso, nós podemos negociar a forma de pagamento. A gente não quer ingerçar o município, mas queremos dialogar no sentido da valorização dos profissionais do magistério, como também para os demais profissionais que não têm piso. Merendeiros, auxiliados de serviços diversos, secretários escolares, agentes administrativos, toda essa gama que compõe o chão da escola. Então, a nossa pauta, e que vai para além da nossa valorização, a estrutura física das escolas, que tem muitas, 27% das escolas da rede municipal de Maceió, ela tem problemas sérios nas suas estruturas, a precarização dos profissionais, contratos temporários, profissionais ganhando abaixo do salário mínimo. Então, é uma pauta bem maior, para além dessa pauta da recomposição salarial. A rede de ensino conta com cerca de 4 mil professores, além de merendeiras, auxiliares de sala e outros profissionais. Nesta quarta-feira, eles fizeram uma mobilização de frente à Prefeitura de Maceió, no bairro de Jaraguá. A Prefeitura de Maceió ofereceu uma reposição salarial de 4%. A categoria está aberta à negociação, mas considera esse reajuste inviável diante da alta da inflação. No ano passado, nós começamos uma luta também, era zero, conseguimos 3%, um absurdo, e agora 4% parcelado em duas vezes. O governo que se propôs a dizer que ia valorizar os profissionais de educação, o conjunto dos servidores públicos como um todo, entretanto, a sua prática tem sido muito diferente do seu discurso acalorado de campanha. Pois é, está aí então a informação dos guerreiros da educação, a grande mola mestra de tudo. O que eles estão reivindicando também é o piso a nível nacional, que seja implantado, inclusive, implementado e implantado, aos professores, a todos os guerreiros da educação. Nós tentamos, inclusive, contato com a Prefeitura, mas ainda estamos esperando uma resposta, assim como nós, os professores e os profissionais da saúde. continuo dizendo, todo e qualquer que seja o governo que não respeita a educação, que não investe, porque não é gasto, é investimento na educação, realmente é uma situação muito complicada, viu? A gente só muda qualquer realidade com educação. Obrigado. 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 Obrigado.